Alô, alô, alô Perdão pela demora Estava comendo Alô, alô, ok Tudo certo Continuar, minha aventura É isso, já pulo aqui pro jogo Bom Oh, no Oh, shit Ah, ok Ok To the bang Eu vou tentar de novo Não, ah, porra Ah, que não dá tempo não Passar por ali É, tudo bem Ainda não foi melhor que o meu tempo original É muito de boa esse jogo Porque é só pular pro jogo e pronto Oim Não, é pra cá Aham Aham Oh Tô achando fácil Ai, porra Foi só falar O jogo é gostosinho demais Ai, carai Ok Que? Ah não, é pra cá Essa é a primeira vez que eu perco Ah 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 Oh 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 O gorila É só olhar pra fora Merda Ah 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 Podia tentar passar do primeiro, mas Tudo bem Esse jogo é curtinho, né Eu imagino que ele seja Miserável num dia É só ser bom Eu sou bom Põe Vem pra cá Põe Ai, caralho Ah 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 Muito Amor Ah Não Ah Ah Isso, Victor. É, passa reto. Merda. Ok, essa fase é a primeira fase que é realmente difícil. Porra, Victor. Ok, sem pressa, sem pressa. Sem pressa. Vem pressa, bora. A parte aqui é... é tensa. E aí? É interessante que tem esses espaços que são tipo, você tá seguro se você estiver aqui. Beleza. Beleza. Ah, merda! Caralho! Ok, tá ficando intenso. Ah! 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 Aquelas tintas que eu pego são pra... trocar a cor do negócio mesmo. Ah! 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 Opa! Que divertido, deixa eu ver se tem speedrun desse jogo, tem? Eu creio que eu já vi ele numa JDQ, mas veja, veja. Tô vendo aqui, ok. Galera, eu me pergunto se tem umas manhas de passar por lugares... ou se é só... ou se ela passa a agulha no... a linha na agulha. Vamos passar por aqui... Ai... Ai... Ai, ai, ai! Deu! Oh, what? Fazer a mão longa! Ai, caralho! É divertido! O speedrun... Ó, consegui, consegui fazer um... um negócio que eu avancei mais do que eu podia. Que eu devia? Eu avancei bastante. Ai, caralho! Às vezes eu tento passar por um... os lugares que... não dá. Ela usa bounce back do dano pra avançar mais rápido. Ah, esperto! Espera, tem um... apertando o ar eu vou mais rápido? Eu acabei de descobrir que tem um botão pra acelerar. Ah, eu posso... Ah, eu posso... Ah, eu posso... Ah, eu posso... Ai, merda! Ok! Com calma. Só pra dar uma volta, né? Cacete! Merda! Você fica preso no Super Metroid porque não... Sabe que tem um botão de correr. É, exatamente. Dava pra correr? Mas eles têm uma sala. Só pra mostrar que você tem que correr. Ah, ok. Ah, ok. Aqui, segue aqui, ai porra, ah não, opa, ok, vamos lá. Ah, beleza, se ficar preso naquela sala eu descobri que tem um botão de correr, sim, é uma boa sala. Oh não, vamos lá, vamos lá, speedrun, como é que eu faço aqui? Ah, ok, ok, vai, vai. Ok, ok. Ah não, oh boy, caralho que ficou, ficou intenso o negócio, não, não, ah merda, ok. Muito pouco, ah, ok, é de boas, é de boas, é de boas, bora. Wow. 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 Uh, beleza. Oink, não, mas... Merda. Merda. Ah, que plano já tem aqui? Acho que é isso, né? O negócio tem armadilha no negócio? Meu Deus. Ah. 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 Ah, meu Deus. Caos. Ah. Ah, tá, tá. Acá. Oh boy. Tá, tá bom, tá bom. Tá ficando intenso o negócio. Ah, tá ficando intenso o negócio. Ah, ok. Tá ficando 12? Ah, aconteceu tudo meu desses. Ah, aí está ficando. Ah, é óperito, ia dar huevo. Ai, ai Ahm Que? O que era pra fazer ali? Ui Ai, porra Oof Ok Ok Como? Eu não entendi aquela parte Merda Ok Mas... Eu fiz exatamente o que eu queria Tudo bem Eu adoro essa parte Merda O que eu faço aqui? Ah Ah! Eu estou confuso. Eu acho que eu não posso bater nas molas ali. Vou tentar passar reto. Ela tem que estar girando em uma direção específica, mas... Eu não posso bater em uma direção específica, mas eu posso bater em uma direção específica. Vamos ver... Não! Passei nessa parte sem tomar dano nenhum. É assim mesmo. Vem aqui, vem aqui. Yes! Ai porra. Um... Uh... Excuse me? Caralho, o jogo está... Está intenso agora. Oh boy! Oh boy! Ok. 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 que manter essa direção, poder vir aqui... Ah, mas é essa a carragem. Quantas fases faltam. Não consegui passar por aqui sem bater Consegui! Beleza, tá fácil, tá fácil Os elefantes voadores ali! Aí! Mais 8 fases contando com essa! Tem medo! E aí 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 Oh! Bora, 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 bora! Não, não Talvez foi uma péssima ideia Mais 8 fases contando com essa! Bora, vamos zerar, vamos zerar! E aí E aí E aí Eu quero aquele negócio Vamos chegar lá Eu não acredito que é por ali Muito bom Pronto Yeah Diaguarda Mas contou como eu peguei? Perdi o timing graças a essa porrada que eu tomei Como pega isso? Não, tem que parar de ser tão afobado Bora, bora com calma Aham, com calma Ah Saboroso Ah Ah Cara, não tem lugar pra ir aqui Merda Foda-se Foda-se Oh Beleza E agora? Oh Não Eu vou conseguir Eu conseguir chegar lá sem bater na parede Eu consigo ir embora Também Talvez batendo uma vez ou duas Ou cinco Merda Vamos lá, vamos lá Décimo começo Décimo começo Ok Ei 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 Eu consegui Mas que importa Bati quinze vezes na parede? Sim Mas Valeu a pena Yang Eu 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 Vamos lá. Aqui mesmo? Não! F***. 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 Ai ai. Quem é que faz essas músicas, sabe? A gente conhece uma Yoko Shimomura, um motor sakuraba, mas quem é o compositor de Kuru 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 Rin? Kuru Kuru Kuin. Não, não. Cuida pra lá. Ai, você tá de sacanagem. Ah, talvez não pode ir pra lá. O jogo é sacana, mas ele não é injusto, né? Tchau. 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 Uh! Ok! Opa! Merda! Mas consegui! Isso que importa! Oh não! Ah! Tem algo faltando nessa fase. Eu senti, eu senti a falta de algo também. Papá! É o passarinho! O... O membro da família do Kru Kru Kri. Acho que o nome dele é só Kru Kru. Tá aqui, ó. Prada. 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 Eu tenho agora de fazer um desafio. Vamos lá. A ganância do ser humano, sabe? Eu queria chegar na rapidez. A rapidez. Aí. Pronto. Ó, que fofo. Starland. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Mas essa textura aqui do negócio também é meio complicada. Caralho! 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 Será que é pra vir pra cá? Ah, é pra vir pra cá! Ainda é difícil, mas... Caralho! De qualquer maneira eu tenho que ir pra lá. Uff! Ok. Não, eu não consegui entrar ali tão bem. E aí deu tudo errado. Olha aqui, se eu dou uma porradinha o negócio já... Aham, aham, sim, sim. Bora lá, bora lá. Esse não é o lugar certo. Ah, ok, ok, entendi. Ok, tenho que vir pra cá, mas tomar cuidado. Eu quase consegui. E agora? E agora? E agora? E agora? Não, peraí, 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 peraí. Pra voltar? Talvez... Talvez... Tá, vamos lá. Oh! 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 Eu consegui passar perfeitamente! Ah! Cololimpa! Cololimpa! É a aromatização de Corurimpa! Oh! Coru, Coru, Corurimpa! E aí? E aí? É... Ah, meu Deus! Fala de ir ali! É por cima! Eu vou... Tem que ir com calma! Tem que ir com calma! Merda! Aparentemente os japoneses da ciência são o Kukusain. O Kukusain é que no movimento desindicador da cabeça quando a gente diz que alguém tá louco. Kukuu! Entendi. NÃO! Ah, ok. NÃO! Para de vir por aqui! NÃO! O que é isso? Não posso falar nada, sabe? Ah, uma porradinha tá de boas. É, isso não é nem o último mundo. Vou chutar que Kuro é do verbo V. Se quiser algo como venha, venha ser um aluno. Ó. AAAAAAAH! YES! YES! Eu fui na loucura mesmo. Uh! Caraca, eu sou bom, né? Às vezes eu me surpreendo. Ah, isso é uma parede... É quase imperceptível esse negócio. Tem Kuro de girar também. Aham, aham, aham. Aham. Tô tentando ir rápido Tá, e o que que eu faço com isso? Não vou entrar em detalhes mas japonês é uma língua do capeta, eu imagino! Tô percebendo! Aí porra! Easy! Fala em coisa do capeta, essa fase tá de sacanagem! Oh! Ah! 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 Não, isso piorou minha situação. 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 Ah. 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 O que é isso? Não tem nada. Não. Não tem nada. Merda! Ah, já sei o que era pra fazer. Ah, já sei o que era. Ah, já sei o que era pra fazer ali. Merda! Posso que a Nintendo vendeu a 60 dólares da época. Ah não, pera, na época. Você acha que eles venderam a 60 dólares com impostos? Com impostos? Botando o... Como é? Inflação na jogada. Merda! Merda! Ah! Era pra passar, porra. Ah! 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 Um... . . . O cara... Não! Oh! Mas eu não peguei a coisa! Sanofabet! Ali! Não! Eu tenho que redescobrir onde é, porque eu já esqueci. Ah, lembrei, lembrei. Aqui. Aí. Aqui. Como eu encaixo ali? Como eu encaixei ali? Paciência! As. As. Tchau! 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 Bora! Essa cor que dói os olhos Tchau! 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 160 5 20 22 22 Mas é, isso é muito joguinho que você encontraria em uma WiiWare. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu acabei de descobrir que tem buzina. Eu acabei de descobrir que tem buzina. Eu acabei de descobrir que tem buzina. Rapaz, eu fui sem medo, né? Eu acabei de descobrir que tem buzina. 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 Eu acabei de perceber buzina. Eu acabei de perceber. Eu acabei de descobrir. Vamos ter mais cuidado. Não, eu encostei num lugar que era pra não encostar em nada. Não, eu encostei. Não, eu encostei. Não, eu encostei. Não, eu encostei. Agora vai, agora vai. Oh! Oh! Posso seguir. Oh! 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 Ah, ok Porra Que bola tridimensional Ok 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 E aí E aí E aí E aí E aí Consegui, esquipou. Caralho! Como? Ah! Ah! Oh! Beada! Ah, tá brincando Ah, tá brincando Ah, tá brincando Ah, merda Ah, merda Imagina se eu passasse por tudo isso sem tomar dano Oh Dava tempo, hein? Ah, merda Ah, merda Ah, merda Oh He just viu Ah 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 Tchau, tchau. Ai, ai. Era bem depois disso, né? Por que o passarinho sempre tem que ficar no final? Não. Ah, ok. Ah, ok. Isso pode estar de sacanagem. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Não, porra. Não, boa. Bota é voltar. Caralho! Eu não ligo. Eu vou continuar fazendo isso até passar sem tomar dano. Eu não consigo voltar e recuperar a vida. Ok. Pronto. 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 Vamos com calma. Cuidado. Cuidado. Tchau. 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 Eu já não estou mais com paciência. Acho que é melhor parar. Acho que é melhor parar. Tchau. 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 Ah Oh Ah O jogo começou tão bem, tão gostosinho, divertido, fácil Ah Não Dark Souls no jogo de puzzle Ah É Puzzle Ah 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 Ah, agora! Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que eu vi aqui por baixo... Eu vou parar lá no... Coletável aqui... Ah, mano... Tudo bem... Tudo bem... Ok, ok... Ah... Ah, vai se fude... Ah... 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 Ok Oh Ah Esse cara vai ser um jogo sujo Ah 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Caralho, não, esses caras são sacanagem. Ahem, tá bem aqui? Falou! Não, primeira missão, pegar três maçãs, última missão, matar Deus. Vamos ver oi. É isso que eu sou sacra mais É isso que eu sou sacra mais Eles querem mesmo que eu tenha algumas chances com isso É isso que eu sou sacra mais Pronto, foda-se Falta alguém? É isso que eu sou sacra mais 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 Só faltou, só falta esse Bora, zerar o jogo É isso que eu sou sacra mais Mas hoje... É isso que eu sou sacra mais É isso que eu sou sacra mais É isso que eu sou sacra mais Mas eu sou sacra mais É isso que eu sou sacra mais Eu sou sacra mais Na época eu sou sacra mais 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 Eu sou sacra mais